Galera, antes de começar o vídeo, eu tenho um recado muito importante pra vocês, pra vocês se inscreverem lá no meu outro canal, o canal Um Mercenário. Meu canal de Free Fire é onde eu posto vídeo todos os dias, faço sorteio de gift card e muito mais, demorou? E também já passa lá no meu Instagram, arroba alissoncode, é onde eu posto vídeo, posto foto, várias coisas lá, vocês vão curtir demais. Tamo junto, família, sem mais enrolação, sim, bora pro vídeo. Ah, velho, cadê os caras, mano? Cadê os caras? Já terminei de fazer minhas coisas que eu tinha que fazer, liguei pra eles e ninguém atende. Vou parar minha moto aqui, mano, e deixar abastecendo aí, ó. Enquanto isso, vou dar uma olhadinha ali na conveniência, enquanto abastece. Cansácio, velho, a coisa que tá agora andando um pouco mais calma e tudo mais, tá bem tranquilo, né? A gente tá precisando fazer um negócio, e o Paraná... Ixi, a moça ali já comprou uma bebedinha e tal. Mano, tem um Trident aqui, velho? Um Trident, Trident, Trident... Aqui, aqui tem, mano, aqui tem. Tem... Tá no desgredo. Olha o preço disso daqui, velho. Três reais um house? Ah, não, velho. Cadê o cara que atende isso daqui? Será que é aquela moça ali que tá arrumando ali, velho? Mano, tá de sacanagem. Três reais num house? Eu não vou pagar, não. Meu, hein. Pode ficar com o seu house aí, moço. Pode ficar com... Cheiros de frango do caralho. Ih... Tá chamando quem de frango aí, ô, comédia? É o quê, parceiro? Ô, você aí, pô? E aí, mano? Você é o cara lá da GM, né não? Sou eu mesmo, doidão. Quem que você tá chamando de frango aí, doidão? Eu falei que tô sentindo cheiro de frango. Se você se doeu, eu aí com você, parceiro. Tá sentindo cheiro de frango? Se toca aí, hein, rapaz. Se pega aí na zero hora, eu te meto a porrada. Me toquei aqui, eu me toquei aqui, ó. Tô me tocando, ó. Tô me tocando. Tomando nariz, ó. Vai se ferrar, lasqueiro. Nossa, você saiu, o cheiro de frango foi junto. Ô, doidão, você tá me tirando, maluco? Tá me tirando, né? Tá me tirando com cara de palhaço, maluco? Você me chamou, doidão? Você me chamou? Tu mesmo. Só não te meto ali a porrada porque eu tenho amor à minha mão, entendeu, doidão? Por quê? Tu tá em choque? Tá em choque? Tu tá em pulão aqui, sai. Ai, sai daí, tizão. Ô, doidão, tá me tirando, doidão? Tá me tirando, maluco? Tá achando o quê? Tá achando o quê? Vem, vem, vem. Tá achando o quê? Dole uma ali você também. Vem, vem. Toma aqui então você também, doidão. Toma aí pra pra ficar garota, seu merda. Toma aí pra ficar garota. Desgrava aí, ó. Cabelinho, cabelinho. Tá me imitando, vacilão? Sai fora. Cadê? Põe esse maluco pra correr aí, mano. Vai, sai fora daí, doidão. Sai fora daí, bunda mole. Vai, 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 vai. Seu lixo, seu... Desgramado. Sai fora, vai, doidão. Volta aqui, mano. Agora você cresce, né? Agora você cresce, né? Vai, vai, vaza aí, doidão. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Lazarento, bunda mole, bunda mole. Agora você cresce. Pra vocês aqui, ó. Toma aí. Desgrama. Agora você cresce, né? Bateu, bateu. Até bateu no carro da mulher ali, mano. Caraca, mano. Cara folgado, mano. Rapaz, esses caras do laranja não some não da vida? Desiste, não, velho. Desiste, não. Não desiste, não, mano. E aí, doido? Caraca, doido. Onde vocês estavam indo, doido? Como é que vocês apareceram aqui? Ah, eu tava calibrando o pneu aqui de boa. Eu queria saber que você tava aqui, ó. Calibrando o pneu. Na hora que eu escutei sua voz, porradeiro louco, eu falei, ó, quem tá ali? Não, o cara tava me chamando de frango, mano. Me chamando de frango, pô. Tá mentira, mano? Nossa ideia, mano. Uma malhada, né, mano? Tem que dar uma malhada, né? Onde vocês estavam, doidão? Tava em casa, pô. Nós não vai fazer lá o bagulho, não? Pra comemorar lá? Que tá mais tranquilo, mais de boa. Vamos, vamos sim, vamos sim. Aí, Lucão. Churrasca é nóis, pô. Ainda tem aquele contato de carne lá, ô, Lucão? Tem, tem. Isso aí, pô. Só de primeira, mano. Só de primeira. Contato de carne? É, vem de carne aí. É picanha, filé mihada. Churrasqueiro boladão lá, pô. Alfredo. Ah, agora entendi. Obrigado. Pô, então eu vou nesse contato aí, então, mano. Ah, mano, eu tô de moto, doido. É a minha moto ali. Tava terminando de abastecir. Cadê seu carro? Meu carro tá lá no Mano Brax. Tem que ir lá buscar, pô. Vou pegar mais um porta-malas, então. Pô, então vamos lá, então, mano. Eu vou te acompanhando. Pô, eu vim de carona, mas vamos lá ainda. Vamos lá. Qualquer coisa, você volta com a minha moto, Lucão. Você volta com a minha moto, então, mano. Demorou, demorou. Deixa eu pegar a moto aqui, mano. Tá desgrito. Cadê, mano? Deixa eu mostrar. O TJ ainda não viu isso daqui, não, mano. Calma aí. Vou zinar ali, ó. Qual é, TJ? Qual é, R2? Dá uma olhadinha nessa moto aqui do ladinho dela. Eita. Dá uma olhadinha. O que é isso aqui, mano? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Dá um turbo. Você tem um turbo, doidão. Sim, mano. É um turbo. Você colocou um turbo na moto? Coloquei, mano. Coloquei, ó. Do jeito que o bagulho ficou aí. Olha o jeito que ficou, ó. Parado. O tamanho disso aqui, mano. Dá uma esquentada na perna, né, mano? Mas não queima não, tá ligado? Ah, do louco, mano. Essa moto já corre. Ela... Pô, imagina agora. Então, agora ela tá correndo um bagulho. Eita filé, mano. Não tá nenhum... Não tem moto nenhum que tá conseguindo pegar ela, tá ligado? Tá difícil. Imagina, né, pô. Acho que nem carro pega essa moto aí agora. Lógico que pega, doidão. Será que não pega, não? Ah, não sei, né, mano. A moto é mais rápido, né? Onde é, né? Coloca... Onde é, né? Coloca esse... Esse GTR aí do ladinho aí, ó. Pra poder correr do lado aí e ver aí. Será que dá? É, vamos testar. Vamos testar, mano. GTR tá correndo bem também. Vamos testar esse negocinho, né? Vamos descer lá no Mano Brax, então. Olha lá que eu tô com foda. Bora lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos comer um churrasco. Vamos dar as rodas, tio. E essas rodas aí, doidão? Ah, é provisória. Depois eu vou voltar com a original. Caraca, tamanho dessa roda aí, mano. Caraca. Vamos lá, então. Não dá pra correr com essas rodas aqui, não. Atrapalha. Por quê? Escorrega demais isso daí? É, tem que ser um pneuzão mais largo, tá ligado? Pra correr. Ah, tô ligado. Pode ir na frente aí. Eu vou seguindo aí. Eu vou seguindo aí. Pode ir. Demorou. Vambora. Vambora. Caraca, mano. Os caras tá ali atrás. Já tá vindo voado também, velho. Vem me acompanhando. Se eu disparar a moto aqui, o Lucão vai voltar com a minha moto. Vou disparar ela aqui. Beleza. Cadê eles? Pera aí, Edu. Eles estão gastando, hein? O quê? Ô, mano. Pera, vai lá na frente, hein? Pra gente ir na frente. Você sai o quê, mano? Na frente? Essa moto aí tem o toque, mano. Não tem como não, velho. Tem o torque, o bichinho. Como a moto aí tá envenenada, mano? Envenenada, bichinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Mano Brax. Ah, alguém sabe o nome desse maluco aí, mano? Mecânico do ônibus, né, não? Mano Brax. Vai, deve ser novo esse bicho aí, hein? Opa. E aí, meu mano? E aí, mano? Tudo bom? E aí, mano? Tudo bom? Eita, eu só vim buscar o carro aí. Tá filezinho aí? Tá filezinho, troquei o óleo. Tá na hora. Trocou o óleo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O capô tá meio aberto aí, hein? Show, show. É, pô. Tava mexendo aqui. Tava mexendo no quê? Eu não falei pra mexer nada de capô, nada. Calma, calma, chefe. Agulha lá no óleo, pô. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse motor aqui, velho. Pra ver como é que tá esse negócio aí. Calma, nada aí, mano. Deixa eu ver aqui. É bruto, mano. Tá limpinho, hein? Tá limpinho. Eu dei uma passada no pano ali, hein, pô. Tá limpinho. Então, filé, muito obrigado aí, meu querido. Ah, tamo junto. Valeu, hein. Valeu, valeu. Ô, TJ, tu loucão? Vamos lá no... Como é que fala? No bagulho da bebida, no bagulho de carne? Como é que é? Vai em qual? Pô, filha. Vai lá no frigorífico lá, mano. É o quê? Vai lá no açougue, lá no frigorífico lá. Mas é negócio de carne? É, ué. É direto? O frigorífico é de frango. Não, é frigo... Será que tem que ser carnorífico? Carnorífico? Deve ser carnívoro. Ah, entendi, entendi. Tu vai pegar direto da fonte, pô, que bagulho? Mas vai lá, vai lá. Me segue, me segue, mano. Então demorou. Aí, faz o seguinte. Cadê? Depois manda uma mensagem pro TG. Fala pra ele aí. O TG, ele tem uns contatinhos de menina, tá ligado? Eu vou mandar aqui pra ele. Tá ligado. Porque eu vou falar pra ele mandar umas minas lá pra casa, um pessoalzinho lá, pra não queimar uma carnezinha da hora lá em casa lá. Demorou? Demorou, demorou. Vai na moto, né? Aham, pode ir na moto lá. Vou colocar aqui, mano. Tá, ficou filé, hein. Ficou filé, mano. Aí, valeu aí, meu querido. Muito obrigado, hein. Ah, tamo junto. Tamo junto aí, hein. Valeu. Caraca, esse carro tá pesado, mano. Olha isso aqui. Tá pesadíssimo. Mano, olha esse carro, velho. Meu Deus do céu. Aí, né? Vai te seguir, né? Pera aí, deixa eu... Ô, Lucão. Fala aí, fala aí. Só não aperta esse botão vermelho aí, ó. Tá escrito aí Full Track Danger, beleza? Ih, rapaz. É um bagulho que ativa o turbo. Esse botão vermelho é ativo turbo aí. É perigoso acelerar um pouco a mais do que o necessário. Não, demorou, demorou. Bora! Eita, clã. Ih, tá cadando o TJ, velho? Já tá aqui na rua, já. Já tá aí na rua? Ah, tá aqui na rua já. Bora! Mano, eu já falei, eu tô vendo daqui, ó. Vou dar um esporro no Lucão ali, velho, que ele vai ver o dele. Tá ouvindo aí, ô TJ, no rádio? O que ele tá arrumando? O que ele tá arrumando? Tá empinando com a minha moto ali, mano. Ah, não. Ele tá empinando. Já não basta aquele Mc Love lá, Mc Love de costa lá, sei lá como é o nome daquele bichinho. É ele mesmo. Ele fica pegando a minha XTX aí. Eita, desgrito. Ô, pô, aí aí, dedão. Beleza? Bicho boa com você, pô. Boa, véi. Fala lá. Vamos colocar as carnes aí, filhão de churrascão. Tá do jeito? Esse aí, seus amigos aí? Cola aí, pô. Chega aí, chega mais. Chega aí, chega aí. Com esse pacão aí na mão aí, não tem como chegar não, né? Eita, o cara tá tudo isso aguentado ali atrás. Fica tranquile aí, pô. Vocês, ó, a carne aqui é nova, entendeu? Marca nova. Já comeram a carne free, da free, free, free de grátis. Não, não comi não. Carne marca nova? Free frango. Free frango. Ah, free frango. Eu já ouvi falar dessa carne aí, free frango aí. Tá ligado? Free, só não. Frango grátis, free frango. Então pode levar de graça? É grátis? Dois sim, o resto é pago. Tá, que sacanagem esse maluco, véi. Mas cadê? Aonde a gente pode pegar, então? Vê com ele. Primeiramente, chega aqui, ó. Essa aqui é só as que ele é nova. Lá da Itália, entendeu? Eita. Nunca vi galinha italiana não, hein? Você tira a cabeça e ela vem premiada com quatro corações. Credo. Tá, lasqueira. Tchau, tô foda. E aqui vai pro fundo, tem outro tipo de galinha. Galinha mutante? É, é, é. É, é. Já ouviu falar em galinha brasileira? Galinha carijó, pô. Já ouvi, já. Elas não sentem frio, né? Galinha caipira. Elas não sentem frio, ela vai se mostrar a barriga, entendeu? Sei, sei. É o peitoral, né, bai? É peitoral aqui, né? Peitoral, peitoral, peitoral. Tô ligado, tô ligado. Não, o que que tem? Também tem um galo aqui, ó. Se quiser o galo, ó. Tem um galo aqui também. O galo ali, quem gosta é o TJ aqui, ó. E eu, hein? Tá doido. A galinha mais especial. O que for? O que for? O que tá lá no fundo? Tem que buscar também, se quiser. Eita lá. Já tá de cabeça pra baixo, só tirando sangue. Aí, ô, Lucão. Sem maldade, vem cá. Falei, falei. Ô, TJ, vem cá. Que lugar é isso daqui, mano? Bagulho tudo sujo, tudo negociado. É assim mesmo, mano. É assim mesmo, pô. Você acha que os caras matam os bichos aí? Meu... Aí. Eu vou, já, pô. O cavão, vão também. Só pega dois frangos aí e, né, compra a carne em outro lugar, mano. Aqui não, doido. Rapaz. Galinha americana. Deixa eu ouvir falar em galinha americana. Não, obrigado aí pela galinha, beleza? A gente acabou de receber uma ligação, entendeu? A gente vai ter que... É, pô. É que nós vamos querer uma costelinha suína, tá ligado? Isso. Uns contra filé de... Uns contra filé de boi e... Pega linguiça apimentada, Alfredo. Pega o boi vivo lá. Pega o boi vivo chamado... Os dois frangos, ele falou que é grátis. Vem cá. Dois frangos é grátis. Dois frangos. Então, nós vamos querer dois frangos. Põe batatinha no frango aí, hein? O Alisson quer um quilo de linguiça apimentada também. Pode... Vou matar o boi agora. Você vai escutar o barulho. Viu, Alfredo? Pode ser, pode ser, pode ser. Demorou. Pega a linguiça do toalho, isso aí. Ah, meu Deus. Pergunto pra ele se 20 quilos de linguiça dá pra 20 comer. Credo. Dá? Isso aí é... Pega o boi lá. Isso aí é velho. Manja, quem manda isso aí é o Mac. Aí, vamos pro carro então, mano. Vai trazendo a sacola aí, Lucão. Coloca o porta-malo do carro aqui. O Lucão resolve com o cara aí, mano. Não, é. Parente dele, é amigo dele aí. Ele que resolve isso. Olha o cara todo sanguentado ali, velho. Tá matando o boi, esse bicho aí. Tá matando os boi, né? Tá no dia, eu acho, mano. Não sei não, hein. Tá doido, mano. Será que não tá, não? Tá doido, o cara é um homem, né, não? Uai, mas vai saber, né? Hoje em dia, né, mano? Hoje em dia tá tudo doido, né? Cadê o Lucão? Aí, parece que os caras têm bebida aqui também, hein? Bebida? Aí, ó. Beb...Vicer. Bagulho de coisa. É mesmo aí, o caminhãozinho aí, ó. Aí, cadê o Lucão, velho? Já falei... Eita desgredita! Fugiu! 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 Pega lá! Fugiu lá! Fugiu! Pega os seis lá, mano! Fugiu lá, ó! Ah, deixa... É porra que isso aí, é porra que isso aí, ó! Fala o seguinte, mano. Já encomenda com ele aí já a caixa de refrigerante e de cerveja lá, mano. Ele já entrega já com esse caminhão aí. Pode ser? Entrega, entrega, entrega. Então pode ser, então, mano. Demorou. Vamos descer aí, mano. Vamos descer pra casa aí, senão vai demorar demais, mano. Demorou. Fica pra pôr lá. Demorou, então, mano. Bora, bora! Cuidado com a minha moto, hein! Leva o porco aí! Aí, eles vão entregar... Tá ouvindo aí, TJ? Tá ouvindo o rádio aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eles vão entregar tudo com o caminhão aí, mano. Mais fácil. Vamos fazer o seguinte. Tá mais prático, né? É, vamos fazer o seguinte. Vamos lá... Vamos lá organizar o bagulho doido lá. Enfeitar o bagulho. Eita desgredo! Olha esse bicho aí do seu lado aí, mano! Cuidado desse bicho, velho. Esse bicho aí te dá... É um búfalo isso daí? Que búfalo doido? É um porco, sei lá. Um javali, não sei o que isso. É um javaporco. Eu acho que é um negócio... Uma coisa que... Javapúfalo. É, isso daí mesmo deve ser, mano. Mas vamos encostar lá pra casa lá, então, mano. Ah, é, mano. Já estamos chegando aqui, ó. Será que o... Será que o TG avisou geral, velho? Cadê? Eu acho que ele... Eu mandei mensagem pra ele. Ele falou que ele já estava aqui na mansão. E eu falei pra ele avisar geral pra encostar pro churrasquinho, né? Fazer um negocinho da hora. Aqui, ó. Olha ele aqui, olha ele aqui. Tá aí, tá aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu parar o carro aqui. Pode vir, pô. Pode vir que é tudo nosso. Qual é, TG? Isso mesmo. Calma aí, calma aí, calma aí. Pra você ir atrás, pra você ir atrás, pra você ir atrás. Eita, lasqueira. Que que é? Que que é? Que que foi? Que que foi? Pode vir. Churrascão tá marcado. Churrascão. Opa, salve, salve. Só colar. Só colar. Pode vir a amiga, pode vir a prima, pode vir a tia. Tudo a menina pode vir que eu vou pagar tudo. Não preciso pagar nada. Isso daí é áudio ou é imagem, mano? Tá, tá... Instagram, velho. Eita, merda. Eu tô postando, eu gravo e posto, tá ligado? Aí, ó. Tá bom, TG. Tá bom desse negócio aí, velho. Mais um, mais um, mais um, mais um. Eita, não, não vou não, não vou não. Aí, ô, TJ. Você liga no cabelinho dele. Liga ali. Ô, caralho, fripidou de amarelo. Homem tem que trazer carne e refri. Refri? Refri? Cerveja, mano. Pode mandar trazer cerveja. Homem pode trazer carne e cerveja, entendeu? Pinha. Demorou. Caraca, o Lucão já chegou. Caralho, já chegou, daidão? E aí? Vai, essa moto aí, né, meu parceiro? Tá desgraçado. Essa moto é muito rápida, mano. Aí, ô, TJ, tá bom, velho? Eu gosto de carne podre. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui no mochila. Tá insuspado aí. Eita lá. E as bebidas, eles vão entregar? Chegando aí. Daqui a uns 10 minutos, eles devem chegar por aí. Então demorou. TJ, chamou mulher, mano? Só chamei mulher, velho. Não, então demorou. Mas ela se quer trazer uns amigos dela, aí ela pode trazer, tá ligado? Falem. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ô, TJ, uma pergunta. E você e a Duda? O que decidiu aí esse caso amoroso indefinido? Ah, a gente te ama, né, mano? E você te ama, mas só que junto não tá dando certo, não. Mas você tá solteiro ou tá na pista ou tá negociado? Eu tô na pista, igual a ela, mano. Mas só que tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Vai ver ele cantando ali, isso. Vê mesmo, você vê mesmo, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a organizar, então, senão daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Demorou, mano? Demorou, mano? Demorou, mano. Bora aí, bora aí, bora lá pro fundo. Bora, 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 bora. Caraca, velho. Tá pesado essa festinha, mano. Aí, olha o outro fundo correndo lá. Eita barrigada do outro, mano. Esse bicho é doido, rapaz. Esse bicho é doido. Vai morrer aí, hein, doidão. Aí, toma cuidado aí, mano. Toma cuidado aí. Saúde, Rodriguinho. Queria saber aí. Queria saber onde o TG arrumou esses contatinhos aí, hein? Tanto de mulher, mano. Tá lotado, viu? Tá lotado, hein? Aí, vamos curtir o bagulho aí, mano, que tá pesado. É, cabelo doido. Tem que quebrar nos três, mano. Vambora. 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 Música Música Música